Música Ótimo. Queridos, antes da gente iniciar até a gravação, então, eu preciso me desculpar antecipadamente com vocês, meu pai me chamou a atenção a última vez que eu tive com vocês, às vezes eu permito ser interrompido, e abro a palavra para os irmãos aí ajudarem a gente, enquanto isso é feito, eu, às vezes estou de cabeça baixa, né, eu estou mexendo no arquivo aqui, e ele falou assim, rapaz, você olha para as pessoas quando elas estiverem falando, eu falei assim, tá bom, pai, mas é porque eu aproveito o tempo para dar uma revisada no que a gente está passando, então já fica minhas desculpas, tentarei, mas não posso prometer que eu vou olhar, eu estou ouvindo, mas os irmãos não estão falando para mim, a gente está falando para a congregação como um todo, e eu aproveito o tempinho para dar uma conferida, tá certo? Bom, Shabbat Shalom a todos, eu sou o Lucas, membro dessa casa, hoje a gente vai estudar a porção de Tetzavê, ela está em êxodo 27 e 20 a 30 a 10, estamos falando aqui hoje, dia 16 de fevereiro de 2019, desde a congregação Resset Vemid, importante esse registro para quem nos assistiu em algum momento posteriormente na internet. Para achar Tetzavê, antes da gente iniciar, tem alguém nos visitando pela primeira vez no sábado pela manhã? Só me faz um sinal, eu não sei se os irmãos já vieram aqui outras vezes. Tá bom, a gente já avança uma etapa. Bom, esses são os textos, Raftará em Ezequiel 43, 10 a 27, Abrit Radachá em sugestão de leitura na Abrit Radachá, e Marcos capítulo 5 e o capítulo 6. Para achar Tetzavê, ela traz aí para a gente instruções para a confecção do óleo, para o acendimento da lâmpada contínua que ficava junto à arca, instruções sobre vestimentas especiais para os sacerdotes, instrução para a confecção do altar, instruções para alguns ritos e ritos sacrificiais. Ela, basicamente, é uma porção que ela dá sequência à porção do estudo da semana passada, em que vinha com instruções de como devia ser erguido o tabernáculo, de como que o tabernáculo deveria ser montado no deserto, especificações técnicas, e hoje ele vai trazer especificação técnica sobre o óleo, as vestes, o altar, alguns tipos de sacrifício. E me chama bastante atenção, porque nós sempre dizemos, né, que a Torá, ela é viva, a Torá é a árvore da vida para os que nelas se apoiam, e uma leitura superficial desse texto, é difícil você, desconectado de uma cultura, conseguir tirar ensinos, ensinamentos. E é maravilhoso quando eu vejo como que os rabinos, ao longo de séculos e séculos, eles conseguem, de histórias e de textos relativamente técnicos, como é o texto dessa porção, tirar ensinamentos riquíssimos para a gente. É uma... Realmente me chama atenção isso daí. Porque cada palavra, cada expressão é um pretexto, digamos assim, para dar início a um estudo. Algo aplicável para as nossas vidas, o nosso dia a dia, e finalmente, que é o finalmente de todas as coisas, né, conseguimos extrair do texto, da Torá, do texto bíblico, dos ensinamentos que nos são feitos, a forma como nós devemos andar. Então, a gente vai trabalhar três coisas em cima dessa forma, daquilo que a gente deve andar. Vamos tentar estabelecer uma relação entre a entrega do azeite, que deveria ser trazido para o óleo, com o dever que nós temos de congregarmos. A gente vai identificar aprendizados referentes à luz, que esse azeite tinha que ficar... Ele ficava queimando. Está bom assim? Ei, ei, ei. Mais abaixo. E esplanar um pouco sobre Lachon Hará. Um conceito muito presente, na verdade, nesse terceiro objetivo, onde eu vou me atemar mais. É um conceito muito presente na cultura judaica, não só nos ensinamentos de Torá, mas muito presente também na cultura. Algo que a gente vai discorrer um pouquinho sobre ela. Bom, para iniciar, então, vamos ler novamente o versículo 20, do capítulo 27 de Êxodo. E tu ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite de oliveira puro, batido para a iluminação, para acender a lâmpada contínua. Bom, esse é o primeiro versículo aí da nossa porção. E existe uma relação, se a gente observar, que o dever de trazer o azeite era um dever da congregação. Então, nesse link de que, olha, ordena, porque a congregação é quem tem que trazer o azeite, os rabinos buscam daí um gancho exatamente para dizer que como a providência do azeite dizia respeito à comunidade, isso também nos remete a toda uma linha para que nós reflitamos um pouco sobre a necessidade que nós temos de congregar, sobre a necessidade que nós temos de agirmos como um corpo. Porque se não houvesse essa congregação, não seria possível esse azeite, ser feito esse azeite. Existe também uma outra relação sobre... Se a gente continuar lendo o texto, eu não vou me ater muito, a gente não vai buscar, mas não era qualquer azeite que deveria ser trazido. E existe uma relação de azeite com o óleo do Espírito Santo sobre nós. e normalmente o azeite que a gente separava, ou separa, os antigos aí, eu tenho certeza que minha mãe viveu um pouco nessa época sem... uma infância sem energia elétrica, normalmente o óleo que era queimado para a iluminação era o menos importante, era a pior parte do óleo. Já neste caso, desse azeite que servia para essa iluminação, ele era o melhor azeite. Então tinha todo um cuidado com o preparo desse azeite. E aí isso já nos remete a uma outra reflexão. Azeite, óleo, danção, nos diz respeito ao Espírito Santo. Então o mesmo cuidado que nós deveríamos ter com a preparação deste óleo, nós devemos ter o cuidado com a preparação daquilo que nós, como templo do Espírito Santo, daquele óleo, daquele Espírito de como nós estamos nos preparando para o Eterno. Então é um... um chamamento, uma conexão que os rabinos fazem que nós também precisamos cuidar daquele azeite, cuidar do Espírito que nós nos elevamos, de como nós nos apresentamos ao Eterno. na sequência, ainda nesse versículo, a gente observa que a luz para o acendimento, ela era uma luz que ela devia ser acendida continuamente. Então a gente tem essas lâmpadas aqui em cima da arca, elas nos remetem por que que existem essas lâmpadas diferentes aqui em cima da arca. Não é para iluminar aqui quem está conversando. Isso é uma tradição dentro das sinagogas onde a gente tem ali o Sefer Torá. ela é exatamente... estas lâmpadas que ficam aces em cima da arca da Torá, ela nos remete exatamente a esta lâmpada que esse azeite mantinha acesa. E ela era acesa continuamente. Essa lâmpada não se apaga. Desligamos todas as luzes da casa, mas essa lâmpada ela não se apaga. Exatamente porque ela... para nos remeter a ideia dessa lâmpada contínua. E a gente tira três informações daqui. Então, do mesmo jeito que a lâmpada ficava contínua, a gente precisa entender que a nossa lâmpada precisa ficar contínua dia e noite. E aí eu vou pedir para... eu vou tentar ler alguns textos com vocês nessa porção. Vamos dar uma olhada lá no Salmo 119 para a gente tentar entender o que é essa luz, né? E fazer essa conexão com essa porção. No Salmo 119, lá no versículo 101, o Salmo 119 inteiro, ele vai falando ali dos mandamentos, vai falando da beleza da Torá, de como que Davi enxergava e enaltecia e via a beleza nos ensinamentos da Torá. E eu separei esse trechinho para que a gente consiga fazer uma conexão exatamente com essa luz, com essa lâmpada contínua. Então, no Salmo 119, no versículo 101, Desviei os meus pés de todo o caminho mal para observar a tua palavra. Não me apartei das tuas leis, pois tu mesmo me ensinastes quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Dos teus preceitos alcanço entendimento, pelo que aborreço todo o caminho errado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a gente precisa desse conceito para juntar com esse próximo questionamento do que simboliza a noite. O que é a lâmpada que permanece acesa continuamente? Segundo Davi, a tua palavra é a lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Uma lâmpada que fica acesa dia e de noite a gente pode se perguntar o que simboliza noite? O que quer dizer noite? A gente encontra em diversos salmos e por toda a palavra e inclusive nos dias de hoje noite como símbolo de tempos difíceis, tempos complicados, tempos de adversividade. e se nós precisamos manter essa lâmpada acesa continuamente, isso já nos remete à ideia de precisamos manter o estudo, precisamos manter o cuidado com esta palavra que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, mesmo nos tempos da adversividade. Então, isso me remete a uma história que eu acredito que eu já contei ela, mas vale a pena contá-la novamente. Tem uma história talmúdica que ela diz que a raposa chegou perto do rio e os peixes estavam muito agitados dentro do rio. Aí a raposa perguntou assim, ei, por que vocês estão aí todos agitados nadando de um lado para o outro do rio? E os peixes responderam, ah, nós estamos preocupados com os pescadores, tem muitas redes e os pescadores estão pescando muito e a gente está aqui muito preocupado, então nós estamos nadando rápido para poder fugir dos pescadores. Aí a raposa esperta falou assim, vou fazer o seguinte, vem aqui para o lado de fora e vocês podem se esconder na minha toca, lá não tem pescador, né, já lá ela consegue dar o bote. E os peixes responderam para ela assim, poxa vida, raposa, se aqui onde a gente está ambientado, que é o nosso ambiente, fazendo aquilo que a gente sabe fazer, a gente está correndo perigo, que dirá quando a gente estiver do lado de fora? Quando que essa parábola foi contada? Quem contou essa história foi o Rabi Akiva num período ainda do Império Romano, em que o imperador proibiu o estudo da Torá. E o Rabi Akiva não parou. E um dia alguém chegou para ele, a perseguição contra os judeus estava forte no Império Romano nessa época, e um estudioso chegou para ele e falou assim, Akiva, mas você não tem medo do que o imperador pode fazer? Está proibindo, isso pode custar a vida, isso vai com a cabeça fazer esse ensino, manter ensinando a Torá para os judeus. E a Rabi Akiva respondeu com essa parábola, de tal maneira que, do mesmo modo, em tempos difíceis de pescadores, os peixes estavam correndo de um lado para o outro, mas era melhor ficar ali do que sair do rio da mesma forma, em momentos de adversidade, em momentos de escuridão. É exatamente nesses momentos que nós precisamos nos abraçar naquilo que nos mantém vivos, naquilo que nos mantém iluminados. Então ele falou assim, não, eu não vou parar, porque se já está difícil a perseguição, com nós estudando a Torá, mantendo as nossas tradições, muito pior vai ficar se a gente abrir mão disso. Então, fica aí esse entendimento para a gente. Bom, a maior parte do que eu quero conversar com vocês, ela está nesses versículos, está centrado no que são as vestes sacerdotais. essa porção, ela traz muito detalhes sobre como deviam ser feitas as vestes do sumo sacerdote. Tá, vamos ler lá no versículo 2 do capítulo 28, e aí depois a gente segue. Diz assim o versículo 2, capítulo 28 de Gênesis, E farás vestidos de santidade para Arão, teu irmão, para glória e formosura, e tu falarás a todos os sábios de coração, aos que enchi de espírito de sabedoria, para que façam os vestidos de Arão, para santificá-lo a fim de servir-me. Então é o seguinte, existia lá um... existia uma instrução e existiam as roupas do sumo sacerdote. Então você tinha a roupa que o sacerdote comum servia e você tinha a roupa do sumo sacerdote. A história conta que a beleza dessa roupa era enorme. Ela era tão grande que tem um registro histórico de que quando Alexandre o Grande indo lá para o Oriente, ele passou por Jerusalém, ao ver a roupa do sacerdote, ele se curvou diante do sacerdote, tamanha era a beleza da roupa. Eu vou passar e vou voltar. Eu trouxe só uma imagem ilustrativa. Normalmente as aulas das crianças na salinha, a gente sempre trabalha muito essa questão das roupas do sacerdote, porque eram realmente roupas bonitas. você tinha pedras cravejadas no peitoral, você tinha campainhas, era cheio de detalhes, pedras nos ombros, o urinho e o tumim iam no peitoral junto com uma pedra, cada pedra preciosa representando uma tribo de Israel, rica, riquíssima em significado. Mas, deixa eu voltar aqui, eu digo que é interessante exatamente eu chegar nessa porção, porque quando a gente vai estudar, muitos comentários a respeito da porção Tetsavei, que ela se concentra bastante na confecção das roupas dos sacerdotes, eles trazem o entendimento sobre o caráter cerimonioso dessa roupa e associa com a ideia de que nós também devemos nos preocupar, nós devemos ter uma separação entre aquilo que se usa todo dia e a roupa que a gente usa, o momento que a gente dedica para estar na congregação. Eu falo curioso porque alguns irmãos aqui me conhecem desde menino e eu sempre tive muita resistência, eu cresci de chinelo, até que meus pais e minha mãe desistiram, mas era sempre de bermuda e chinelo e era bastante difícil e somente depois que eu me tornei adulto, por questão da profissão, a gente começa a se preocupar um pouquinho mais. Um dia desse um irmão perguntou para mim assim, você que vai ensinar hoje? E eu estava de blusa de manga curta e eu falei assim, meu irmão, toda vez que você me vir de manga comprida é porque eu vou ensinar, se eu estou de manga curta, se eu não vou ensinar eu não preciso estar de manga comprida, mas assim, para mim é um sacrifício, eu preciso estar me dedicando a isso daí. E essa porção ela fala um pouco exatamente disso, da necessidade, da importância que a gente tem que dar às coisas sagradas. Por que o eterno precisa disso? Não, não é Deus que quer saber qual roupa que você está vestindo. Ela diz muito mais respeito ao caráter cerimonioso e de atenção que nós damos do que o que o próprio eterno está olhando. Ele não precisa disso. Mas somos nós. Quando eu grifei ali para santificá-lo, as vestes eram para santificar Arão, santificar tem um sentido em quase que a sua totalidade de separar. então Arão era separado para aquele serviço e uma roupa cerimonial dava este caráter de importância e ela refletia um pouco, um pouco não, ela refletia exatamente aquele sentimento de qual o grau de importância que você está dando para aquilo. Então, a gente costuma, vai jantar no Xabá em casa com as crianças e vamos lá, vamos tomar um banho, vamos colocar uma roupa para que a gente consiga santificar esse momento, para que a gente consiga separar esse momento dos outros. Então, reforço, Deus não está preocupado com aquilo que a gente está vestindo. Quem tem que se preocupar com o que a gente está vestindo somos nós. Nós é que fazemos diferença entre momentos religiosos, entre momentos cerimoniosos e momentos em que estamos mais à vontade. Então é comum a gente ver diversos estudos nessa porção dizendo respeito ao tipo de vestimenta que nós temos que nos dispor a estar numa congregação de maneira de honrar. Honrar quem? Honrar o próprio eterno, honrar o serviço, honrar essas tradições que a gente tem tomado aqui. Vamos ler lá o versículo 19 do capítulo 6 de 1 Coríntios, por favor. Eu falei que é interessante como que os rabinos conseguem tirar estudos e fazer conexões de cada momento e é interessante também porque a gente vai ver que muitos dos estudos dos apóstolos também estão fiados em conceitos da Torá. Como que a formação religiosa e acadêmica dos apóstolos, principalmente de Paulo, ela estava centrada nessa linha que os rabinos fazem de estudo. então Paulo lá no versículo 19 do capítulo 6 ele faz é um versículo bem conhecido, né? Eu não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós proveniente de Deus não sois de vós mesmos fostes comprados por um bom preço. Então essa conexão essa conexão entre o nosso corpo com o templo com o Mishkan que era a instrução da semana passada e que se juntava com hoje existe essa associação e a gente precisa se preparar para prestar esse serviço. Está curto ali, né? Deixa eu ler o que estava escrito ali, ó. O serviço sacerdotal existe um preparo de igual modo devemos nos preparar para o serviço que prestamos com o nosso corpo como o templo do Espírito. Então quando Paulo associa o nosso corpo aqui ele está falando de questões de moralidade sexual mas quando ele fala do nosso corpo comparando ele com o templo do Espírito da mesma forma que o sacerdote se preparava e ele se vestia para aquele serviço nós também temos que vestir e aí nós precisamos vestir a nossa alma e eu trago um ditado para vocês muito interessante que ele fala o seguinte as ações as nossas ações é um ditado judaico isso são a vestimenta da nossa alma então se nós precisamos nos preparar se nós precisamos nos vestir vestir a nossa alma para prestar um serviço ao eterno como que nós nos vestimos? Nós nos vestimos com as nossas ações então se temos más ações estamos mal vestidos estamos vestindo mal a nossa alma se temos boas ações estamos vestindo bem a nossa alma então esse ditado é uma verdade para o mundo judaico as nossas ações são a vestimenta das nossas almas tá ok? então vamos procurar nos vestir bem bom sobre as vestes sacerdotais deixa eu voltar deixa eu ler o versículo depois eu volto vamos lá no capítulo 28 versículo 33 agora e farás sobre suas orlas romãs de tecido de lã azul celeste púrpura e carmesim sobre suas orlas em redor e campainhas de ouro no meio delas em redor campainhas de ouro e romã campainha de ouro e romã sobre as orlas do manto em redor e estarão sobre arão para servir e será ouvida sua voz em sua vinda ao lugar da santidade diante do eterno em sua saída e não morrerá bom, esse versículo esse versículo ele está falando dessas campainhas aqui se a gente olhar na orla da veste do manto do sumo sacerdote possuía umas campainhas eram campainhas de ouro então quando ele fala lá campainha de ouro e romã campainha de ouro e romã essa é uma campainha de ouro uma romã uma campainha de ouro uma romã e isso ficava em volta das vestes do sacerdote de tal maneira que quando o sacerdote entrava para prestar o serviço a congregação reunida do lado de fora do mexicã e posteriormente reunida do lado de fora do templo a comunidade ficava silêncio absoluto e a única coisa que se ouvia era o tilintar das vestes do sacerdote ah ele está mais para lá ele está mais para cá ele está mexendo nos pães da proposição ele está mexendo no altar de incenso então a congregação em silêncio absoluto ouvia o que vindo de dentro do lugar santo do lugar santismo somente o tilintar dessas campainhas e esse tilintar dessas campainhas se o sacerdote por algum motivo fizesse o silêncio o povo já sabia que eita aconteceu alguma coisa ele precisava inclusive ser puxado assim né o fato é que a tradição judaica completa associa que esse barulho esse tilintar das campainhas das vestes do sacerdote elas simbolizavam essa é uma tradição expressa no Talmud plenamente aceita de que esses sinos representavam as vozes do povo que iam com o sacerdote para receberem o perdão pelo pecado de Lachon Harah então sobre as vestes do sacerdote essas campainhas representavam para que o sacerdote ao fazer o serviço dele pudesse espiar o pecado do povo o pecado de Lachon Harah e é sobre isso aqui que eu vou me ater com vocês diga Jorge eu já li algumas coisas a respeito disso daí porque assim ninguém podia entrar no Santíssimo e se lá o sumo sacerdote por algum motivo ficasse quem ia lá resgatá-lo lá de dentro então eu já li algumas coisas a respeito disso daí tradição o importante é essa porção é uma porção ótima para que nós tratemos um pouco sobre Lachon Harah e o que é Lachon Harah? uma tradução literal língua má Lachon língua Harah má eu vi uma interpretação um pouco mais fiel que traduz um pouco melhor esse significado que seria língua viperina então o que é viperino viperino vem de vibra é venenoso é peçonhento é mordaz é satírico injeta veneno vem de vibra então apesar de uma tradução literal de Lachon Harah como língua má acho que fica um entendimento mais próximo se a gente entender como uma língua viperina ou seja aí é a tradução de dicionário o que é uma língua viperina diz-se da pessoa pérfida que fala mal das pessoas intrigante que injeta veneno que envenena as pessoas o pérfido é o desleal em que há traição em que há falsidade então tudo isso representa pra gente o que é Lachon Harah Lachon Harah é um conceito importantíssimo na cultura judaica e que nós aqui como sociedade eu não digo nem só como congregação como igreja na verdade a gente não discute muito sobre isso a gente aprende Lachon Harah desde criança assistindo desenho animado e novelas então o que mais tem novela é Lachon Harah e isso acaba sendo incorporado no nosso dia a dia e a gente comete o pecado de Lachon Harah sem nem se dar conta de que estamos fazendo então vamos conversar um pouquinho sobre Lachon Harah mas impossível a gente falar de Lachon Harah sem antes passar por por um conceito vamos ler o de Mateus 7 versículo de 1 a 5 Mateus 7 no versículo de 1 a 5 quando a gente fala de falar de Lachon Harah sem a gente entender um pouquinho esse conceito fica difícil deixa eu ler com vocês Mateus 7 versículo 1 não julgueis para que não sejais julgados pois com o juízo com que foste julgados com que julgardes sereis julgados e com a medida com que vos tiveres medido hão de vos medir porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão mas não percebes a trave que está no teu olho ou como dirás a teu irmão deixa-me tirar o cisco do teu olho estando uma trave no teu hipócrita tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão então assim vamos falar um pouquinho de Lachon Hará mas a gente tem que olhar para nós não adianta falar ah, fulano fica fazendo Lachon Hará pensando aí a gente já está fazendo Lachon Hará de novo então é para cada um eu falo para mim eu compartilho com vocês aquilo que o Eterno está ministrando para mim e que a gente não fique pensando muito no que os outros estão falando do que o outro está fazendo ou deixando de fazer bom antes também de eu seguir com já falou aí o que é Lachon Hará a tradução literal antes da gente dar alguns exemplos de Lachon Hará eu preciso falar o que não é Lachon Hará tá bom quando é que a gente pode boto aspas aí falar mal do outro Réfetis Rain foi um rabino do século XIX ele escreveu um tratado enorme sobre Lachon Hará muito lido e aplicado ainda hoje tem ele em português lições diárias sobre Lachon Hará e ele diz o seguinte quando você precisa proteger uma pessoa você tem liberdade de expor um lado ruim de outra pessoa por exemplo Roberto tá pra fechar negócio com uma determinada pessoa eu conheço que essa pessoa tá com o nome sujo na praça tá devendo é mal pagadora ela não é boa pessoa eu tenho certeza de que ela vai dar um calote no Roberto eu tenho a obrigação de proteger o Roberto e falar assim Roberto olha só você tá pra fechar um negócio com essa pessoa essa pessoa tá nessa nessa e nessa e nessa situação então proteger alguém livrar alguém de um dano não é Lachon Hará tá bom? é desde que você tenha certeza não é especulação um outro exemplo vamos colocar aí alguém vai assumir matrimônio e o cara tá entrando numa furada ou o contrário a menina a menina tá entrando numa furada absoluta tremenda você tem conhecimento daquela causa não é Lachon Hará você abrir os olhos daquela pessoa ela tá nitidamente enganada pessoa tá escondendo tá cheia de falsidade é obrigação falar pra livrar aquela pessoa do dano então isso não é Lachon Hará tá bom? sabendo que não é Lachon Hará deixa eu trazer algumas coisinhas pra gente aí bom Lachon Hará não é só mentira mesmo uma verdade ruim de uma pessoa é mal então não confunda Lachon Hará com mentira o simples fato de enaltecer características ruins de uma pessoa pra outra é Lachon Hará Aquilo é verdade expor a outra pessoa expor o pecado de outra pessoa expor a debilidade de outra pessoa é Lachon Hará e Exua no eu separei esse versículo sempre gosto de eu salvo o pdf e entrego pro Rocha Francisco eu não vou ler pra gente não perder o tempo mas fica aí o texto anotado e depois ele sempre distribui aí compartilha com os irmãos mas o que que Exua fala lá no capítulo 15 nesse estudo ele está lá alguns fariseus questionando sobre os discípulos não estarem lavando a mão e Exua ele fala assim ó o que contamina o homem não é o que entra mas é o que sai esse conceito de que o contamina o homem é o que sai ele está diretamente atrelado com o que sai do homem gente o que que está saindo de mim aqui agora palavra palavra então tem uma associação tremenda sobre aquilo que Exua estava ensinando com o Lachon Hará ó muito mais preocupado com aquilo que você está comendo não é que você não tem que se preocupar com o que você está comendo mas tem um negócio que é muito mais perigoso que é aquilo que está saindo de você porque Lachon Hará sai da gente pela palavra e a gente fala daquilo que o coração nosso está cheio assim Exua ensina então quando nós o indivíduo fala pronuncia Lachon Hará ele está dando a conhecer um problema da alma dele vamos trabalhar um pouquinho essas coisas aí esse mesmo Hefetz Haim um rabino não messiânico do século XIX como a gente colocou ele conta uma história de que uma uma determinada comunidade judaica ele foi fazer o abate de um animal e a gente sabe que para o abate ser coxé tinha toda uma inspeção da faca e fizeram um questionário enorme para o Hefetz Haim sobre se ele estava ou não habilitado para fazer o abate do animal para que fosse uma carne coxé não é só o animal o abate também tem que ser um abate ritual e ele usou essas palavras esse pensamento de Yeshua e ele chamou a atenção daquela comunidade exatamente nesse sentido vocês estão tão preocupados com aquilo que vocês vão comer e vocês não estão dando atenção para aquilo que está saindo da boca de vocês então veja que esse conceito de Lachon Hará ele é um conceito cultural do povo judeu cultural daqueles que ensinam e a gente precisa dar mais atenção a isso outro texto onde Yeshua o paralelo lá em Lucas onde Yeshua também vai falando assim olha para si mesmo olha para si mesmo a gente tem muita tendência de enxergar o que o outro está fazendo e pouco aquilo que a gente está fazendo e por que isso é importante tem um conceito muito próximo muito presente quando se fala de Lachon Hará que é o que sempre que se alguém comete o pecado de Lachon Hará sempre três pessoas são afetadas quem escuta quem fala e o terceiro de quem está se falando mesmo não estando presente ele também é afetado então quem escuta Lachon Hará está em uma condição pior do que quem fala tradicionalmente atribui-se a pessoa que escuta Lachon Hará um pecado maior do que quem está falando quem escuta Lachon Hará a gente acaba criando fazendo nascer dentro da pessoa que está ouvindo emprestando ouvido para ouvir um Lachon Hará a gente acaba criando um olhar depreciativo do outro começa a brotar ódio no nosso coração de uma pessoa que às vezes você nem conhece então isso é de uma gravidade tremenda então existem diversos conselhos de que não empreste o seu ouvido para Lachon Hará tem que ser uma postura ativa não só de quem está falando mas é um bem que você faz e fala assim ó pera lá não, não, não não quero ouvir não fale não fale disso perto de mim estudar Lachon Hará falar de Lachon Hará cria na gente essa sensibilidade então isso tem que fazer parte do nosso dia a dia e infelizmente culturalmente no Brasil a gente vê o contrário a gente vê essa fofoca é muito pouco para simbolizar o que é Lachon Hará e nesse mesmo estudo desse Hefetis Rain ele coloca assim olha que o simples estudar Lachon Hará ele cria sensibilidade na gente uma sensibilidade que a gente precisa ter por dois motivos uma para que a gente não fale e outra para que os nossos ouvidos estejam atentos para quem estiver cometendo Lachon Hará de tal maneira que você ó opa não quero ouvir meu irmão cuidado com isso aí que você está falando não é assim que funciona então falar sobre Lachon Hará comentar essas coisas tomar decisão de não falar mal dos outros de não falar verdades de coisas depreciativas dos outros e comentar isso trazer isso à luz isso cria para a gente uma sensibilidade para que a gente esteja atento e não caia sem querer num pecado de Lachon Hará eu quero ler o versículo 17 do capítulo 25 de Levítico Levítico 25 17 com vocês o versículo o versículo desse capítulo 25 ele tem diversas traduções ele diz o seguinte ninguém defraudeis o seu próximo mas tema a Deus eu encontrei traduções que fala ninguém enganareis o seu próximo ninguém oprimireis o seu próximo ninguém defraudeis o seu próximo como está traduzido não é tão importante importante é todos todos os termos desse versículo oprimireis enganareis defraudareis o seu próximo todos eles são interpretados como falando de Lachon Harah até porque enganar oprimir defraudar são todos conceitos que estão dentro de Lachon Harah então um dos locais que se tira o mandamento de não cometa Lachon Harah é deste versículo 17 do capítulo 25 de Levítico tá bom e vamos lá bastante coisa para a gente falar de Lachon Harah se a gente não conseguir falar de todas fica para a gente depois buscar defeito nas pessoas é meio caminho andado para cometer Lachon Harah há uma relação direta entre Lachon Harah e a arrogância então veja bem se a gente está decidido a não cometer Lachon Harah a gente tem que começar a se preparar antes como que a gente se prepara antes cortando arrogância Lachon Harah tá muito ligado com arrogância arrogância isso é um defeito da alma que a gente precisa trabalhar e quando a gente olha para uma pessoa e já vai buscando nela defeito enaltecendo esses defeitos às vezes sem falar mas a pessoa tem qualidade ela tem defeito ninguém ninguém teve só defeito não existe isso ninguém é sem é tão ruim que não produza nada de bom mas quando os nossos olhos se voltam para ficar buscando esses defeitos já é meio caminho andado para a gente cometer Lachon Harah porque essa é a impressão que nós estamos tendo da pessoa a hora que a gente abrir a boca nós vamos falar disso dela e essa postura de ficar encontrando defeitos nas pessoas e quem comete Lachon Harah ela está muito ligada com a ideia da arrogância e olha só o que o Talmud fala do arrogante o Talmud babilônico lá no tratado de Sotá 4b ele diz o seguinte todo homem dominado pela arrogância de espírito é considerado um idólatra daquele que tem um espírito arrogante dentro de si o Todo-Poderoso diz ambos eu e ele não podemos viver neste mundo então veja como que na tradição judaica a arrogância que produz Lachon Harah são conceitos que andam muito próximos arrogância e Lachon Harah como que o Talmud coloca que Deus não consegue conviver com o arrogante vamos olhar esse versículo de 1 Coríntios capítulo 6 versos 9 e 10 pra gente ter um pouquinho da ideia de como que Paulo também entendia a gravidade desse pecado de Lachon Harah Paulo diz o seguinte não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus não é reis nem impuros nem idólatras nem adúlteros nem efeminados nem sodomitas nem ladrões nem avarentos nem bêbados nem maldizentes nem roubadores herdarão o reino de Deus então olha só gente Paulo está elencando pecados práticas práticas ações da comunidade que tiraria o homem do mundo vindouro que faria com que ele não herdasse o reino dos céus aí ele fala de idolatria ele fala de adultérios ele fala aí de diversos pecados que nós sabemos roubadores que nós sabemos que são coisas horríveis mas no meio disso o que a gente encontra? Maldizentes Paulo como um bom rabino ele estava falando de que gente? quem é que faz maledicência? ele está falando exatamente de todo esse conceito de Lachon Hará eu estou no capítulo 6 9 e 10 está aqui então a gravidade do pecado de Lachon Hará ela é tão grande que segundo a visão de Paulo ela poderia livrar ou sacar o homem do mundo vindouro sacar do reino de Deus tem uma outra afirmação rabínica do Talmud que ela diz o seguinte se alguém fala Lachon Hará é como se ele negasse a Deus o pecado de Lachon Hará é classificado igualmente os pecados de idolatria imoralidade sexual e assassinato então veja que quando Paulo coloca que não herdarão o reino dos céus aqueles que dentre outras coisas cometem Lachon Hará como que isso está impregnado na cultura rabínica e na cultura judaica que a gente também encontra coisas parecidas no Talmud a ponto de Lachon Hará ser comparado aos pecados de idolatria imoralidade sexual e assassinato e se a gente lembrar bem existem apenas três transgressões da Torá que um judeu deve abrir mão da própria vida a cometê-las existem três pecados na Torá que a tradição fala que ó é melhor que você morra a cometer esses três pecados e são exatamente idolatria imoralidade sexual e assassinato e olha como que a tradição o Talmud olha o nível que eles colocam equipara Lachon Hará o falar mal dos outros ô Lucas posso dar um adendo aí a sua fala é o interessante é que a semana passada no sábado passado a noite nós estávamos tratando desse mesmo assunto Lachon Hará e por que que os sábios judeus falam equipara Lachon Hará o crime de homicídio de imoralidade sexual de adultério e de qual é o terceiro idolatria assassinato e imoralidade sexual porque está previsto no decálogo a Lachon Hará está previsto no decálogo e é um crime é uma transgressão gravíssima que a pena aplicada a Lachon Hará é a lepra a lepra era a forma aplicada a todo aquele que se levantava para falar Lachon Hará de tão sério que é essa transgressão e quando você vai nos 10 mandamentos no decálogo no capítulo 20 de Êxodo versículo 16 diz assim não dirás falso testemunho contra teu próximo e nós achamos que o falso testemunho é só a gente ir perante o juiz e falar mentira e não é isso o falso é tudo aquilo que não é verdadeiro então tudo aquilo que a minha língua fala que não é verdade e que atinge o meu próximo eu estou praticando um homicídio contra ele eu estou matando o meu próximo com a minha língua e é isso que Paulo fala associa com o assassinato agora não não nos enganemos já dizia o Rabino Shaul não nos enganemos Lachon Harah é sim quando nós falamos falsidades do nosso irmão mas não é só isso mesmo verdades ditas que trazem são depreciativas que leva um que a intenção é essa a intenção é denegrir a imagem do outro de coisas ruins que ele fez isso é Lachon Harah na verdade Lucas eu queria que você estendesse porque as pessoas eu sempre falo que quando nós ensinamos na congregação nós precisamos buscar a essência da Torá o sentido que ela traz o Roberto estava falando que não é só diante do juízo a gente acha que na internet também nas redes sociais nós não cometemos Lachon Harah e a gente precisa trazer isso para a nossa realidade eu vejo postagem eu vou ser muito sincero de membros da congregação colocando lá ao Papa João Paulo como é o nome desse Papa agora? Francisco Francisco ele colocou um decreto que a Bíblia não é a palavra de Deus e as pessoas vão e divulgam sem saber a realidade esses dias tinha uma postagem de um irmão da congregação colocando que um ex-senador da república tinha cometido adultério e tinha separado da esposa qual a intenção da gente fazer esse tipo de divulgação na internet? mesmo sendo verdade mesmo sendo verdade o que você vai ajudar para um casal você compartilhar que você não conhece que você não pode ajudar dizendo que ele cometeu adultério que ele separou da esposa a gente não tem essa sensibilidade de entender que nós estamos numa realidade que a gente precisa adaptar a Torá para a nossa realidade e entender para a nossa vida eu, sua mãe vivenciou o ex-lito da congregação e eu vou compartilhar com os irmãos aqui eu vivenciei uma Lachon Harah na semana retrasada que me abalou profundamente eu trabalho numa empresa e tinha algumas pessoas discutindo dentro dessa empresa e eu como gestor maior dessa organização naquele local eu tive que chamar a segurança para tirar as pessoas e eu disse a elas que se elas não saíssem porque elas estavam intromotuando elas teriam que sair daquele local eles filmaram eu apontando para eles saírem do local colocaram na rede social que eu estava retirando eles porque eles estavam sujos e fedorentos irmãos em uma hora no facebook tinha 5 mil visualizações e 100 compartilhamentos todas as pessoas colocando lá mate esse cara que absurdo olha como que a imagem pode ser denegrida por uma inverdade você mata a pessoa e você não tem a sensibilidade de verificar se aquele fato seja de político seja de líder é uma realidade o Lucas está falando é para nós aqui na congregação enquanto nós líderes aqui já comentamos de outros líderes qual que é o sentido de nós comentarmos então assim a gente por isso que Paulo Tiago descreve o capítulo 3 todinho para nos explicar que esse é o membro mais difícil de ser dominado que a gente peca constantemente então é muito pertinente Lucas continua depende da intenção de como se fala como você disse por mais que eu tenha que dizer para o Roberto que ele está fazendo negócios com uma pessoa que não é muito boa de negócios depende de como eu fale olha eu acho Roberto que você deve dar uma verificada melhor mas não já chegar condenando essa intenção para mim é que é o Lachon Hará que ela está imbuída justamente com a intenção de prejudicar o outro sem dar principalmente o direito de defesa o Hefferts Rain que foi quem defendeu isso esse rabino no século XIX ele fala que a intenção é protegê-lo de um dano se essa é a intenção isso não é Lachon Hará mas essa intenção ela é sutil demais da conta é claro que a gente não vai escalar diante de homens públicos lidando com o nosso dinheiro a gente precisa verificar essas questões mas temos que falar disso temos que falar disso constantemente falar sobre Lachon Hará para que os nossos ouvidos estejam antenados para que nós não emprestemos os nossos ouvidos ao Lachon Hará eu vou deixar alguns textos que podem nos orientar sobre o Lachon Hará a ideia de buscar boas companhias para que você não fique convivendo com pessoas que cometam Lachon Hará o texto de Tessalonicenses onde ele fala que em tudo dá graças existe uma tradição judaica que fala que em tudo dá graças na verdade orar e sempre faça da oração um hábito diga as brahotes antes tem brahotes para tudo bênçãos para tudo e orar e sem cessar uma ideia de que gaste o seu tempo com a oração que não vai sobrar tempo você falar mal dos outros alguma coisa nesse sentido e o texto de Tiago é maravilhoso é um tratado sobre Lachon Hará o texto de Tiago no capítulo 3 tá bom? então eu findo aqui o que a gente tem para tratar sobre Lachon Hará e eu tenho certeza de que nós temos que voltar nesse assunto vez por outra no meio de uma mensagem nós temos que falar disso e temos que falar disso assentado à mesa com os nossos irmãos com os nossos filhos para que nós aprendamos a nos libertar de algo que é cultural é cultural e é mal se tem um negócio ruim na nossa cultura é a cultura de falar mal dos outros é a cultura de se calar diante de alguém que está falando mal dos outros a gente precisa romper com isso não, não, não 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 fala isso comigo não estou querendo nem te ouvir tá bom? encerro com um texto de Rileu eu volto lá no primeiro tema quando a gente falava do dever de congregar porque uma das coisas que pode ruir com a ideia de congregarmos com a ideia de estarmos juntos é exatamente o que gente? Lachon Hará e se tem um lugar favorável a florescer Lachon Hará é onde nós temos ajuntamento de pessoas e aí eu digo pra você que não é igreja é um ajuntamento de pessoas na igreja é o ajuntamento de pessoas numa empresa num setor de trabalho numa corporação numa loja maçônica num centro espírita tem ajuntamento de pessoas a chance de acontecer Lachon Hará ela é enorme mas isso não nos impede de termos que congregar então como que as coisas elas estão conectadas eu encerro antes de eu encerrar diga Moniz é uma dúvida que está pairando é com relação eu recebi uma notícia no meu whatsapp com relação a Globo e um bispo um padre alertando o povo que não ligassem o seu televisor na Globo pelo fato dela ter feito um ele acha que é um sacrilégio né a Globeleza colocar o nome de Deus né e defamando o nome de Deus e defamando o nome da igreja então ele pediu que ninguém ouvisse esses programas e que não ligasse na Globo isso está relacionado com o que o irmão está falando é Moniz eu vou responder por mim eu não sei o que a Globo está fazendo ou deixando de fazer tem está indo para cinco anos agora que eu não tenho televisão em casa até antes da Copa do Mundo eu não tinha sequer o aparelho televisor aí por conta da Copa do Mundo as crianças eu botei um aparelho televisor lá em casa mas não tem antena eu não sei o que a Globo está fazendo ou deixando de fazer e acho que isso é bom para mim acho que isso é bom para o crescimento dos meus filhos um dos textos que a gente deixa ali esse texto de 1 Coríntios 15 e 33 o Rabino Paulo ele diz o seguinte que assim não se não se engane más companhias corrompem os maus costumes os bons costumes as más companhias corrompem os bons costumes e eu li um texto também de whatsapp muito interessante Camila que recebeu esse texto e ele dizia algo no sentido assim poxa meu pai sempre foi muito uma pessoa muito séria e de repente apareceu uma moça lá em casa falando palavrão andando seminua dentro de casa contando mentira falando mal dos outros fazendo intriga era uma analogia com a moça que estava na televisão então quando o Paulo escreveu que ó cuidado com as más companhias a companhia que ele podia falar era só a companhia que estava ali do lado dele como o Rocha Francisco colocou eu trago isso para os nossos dias aquilo que está entrando dentro da nossa casa na televisão é só companhia é com quem você está convivendo e cabe filtros cabe filtros muito sérios quem é que você está colocando dentro de casa se você não está disposto a pegar a globeleza dançando fazendo o que ela está fazendo e botar na sua sala ela está entrando ali de uma forma ou de outra ela não está de corpo físico mas ela está dentro da sua casa então quem a gente escolhe botar dentro de casa somos nós nós fazemos isso tá bom? ô Lucas só para você vai encerrar mas deixa eu só citar o exemplo de Tiago sim Tiago traz no capítulo 1 versículo 26 eu deixei até escrito na semana passada no slide diz assim a nossa tradução vem assim se alguém cuida ser religioso e não refreia sua língua antes enganam seu coração e sua religião é vã na verdade o texto no hebraico não está dessa forma no hebraico está assim se alguém é servo de Adonai e não refreia sua língua enganam seu coração e o seu serviço se torna vão a diferença é essa então se a gente não não cuidar não refutar essa prática do Lachon Harah em nosso meio todo o nosso serviço toda a nossa Vodá será em vão é sério é sério e culturalmente não está no nível de seriedade bom encerro trazendo essas palavras do Rabino Rileu um Rabino de duas gerações anteriores a de Yeshua Rileu dizia não te afastes da comunidade nem confies em ti até o dia da tua morte para a gente continuar lendo não te afastes da comunidade daqui para frente ele elenca coisas que nos afastam da comunidade não confies em ti até o dia da tua morte não julgues o teu próximo enquanto não te encontrares na situação dele não digas coisas esperando que não sejam ouvidas pois no fim acabarão por ser ouvidas e não digas estudarei quando tiver tempo pois talvez nunca tenhas tempo não confiemos em nós mesmos a ponto de achar que sozinho a gente dá conta nós precisamos da comunidade não julgue o teu próximo Yeshua repetiu essas palavras até que você se encontre na condição dele não cometa Lachon Harah porque ela vai ser ouvida e não digas estudarei quando tiver tempo pois talvez nunca tenhas tempo estudemos hoje lembremos das coisas que estamos ouvindo para que nós a pratiquemos cuidado com Lachon Harah bom a gente se propôs a identificar aprendizados referente a luz que iluminava o lugar santo então a gente viu que essa luz comparamos a luz com a palavra do eterno Davi fez isso e que mesmo em momentos de dificuldade quer seja na escuridão nós precisamos estar junto dessa luz precisamos estar no estudo contínuo não abandonemos a Torá a historinha da raposa que a gente contou a relação entre a entrega do azeite que ela deveria ser da comunidade é isso que a gente falou vamos nos manter unidos vamos congregar a internet traz muita facilidade uma tentação tremenda da gente às vezes ficar lá em casa mas é importante é importante estarmos juntos exercitar aquela resistência de não vou cometer Lachon Harah e se você está sozinho em casa você é um ermitão você nem corre esse perigo mas não é para isso que o Eterno nos colocou aqui e explanamos um pouco sobre Lachon Harah amém obrigado Shabbat Shalom a todos que o Eterno nos abençoe aqui o Senhor nos abençoe a todos nos conduz em paz nos dê um sábado de paz que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e nos dê a paz Shalom Amém